Tudo que tem fôlego louve a Deus Tudo que tem fôlego louve a Deus A sobra e a gaiva e faça um improviso Um som Louve ao Senhor com o violão E faça vibrar as cordas do coração Tudo que tem fôlego louve a Deus Em todo momento vamos adorá-lo Por tudo que ele fez e faz Utilize a falsa para louvar E deixe a melodia aparecer Poque o teclado para harmonizar Só olhe o saxofone Ou aperta o som na mão Ou pulsar no coração Não perca o ritmo não Mas deixe sua alma dançar E libere seu espírito pra Deus Louvaiu com o avanho salteiro Louvaiu com o trompeto e o pandeiro Louvaiu com o clarinho reto, reto Louvaiu com o tamborim Louvaiu com o trombone e o jucalho Com todos os instrumentos e cordas Louvaiu com a sua voz também Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória ao Senhor do céu e da terra Louvai-o pelos seus atos poderosos e pela sua grandeza Tudo que tem fôlego é glória a Deus A sofrida e te faça um impromínio Um som Louve ao Senhor com violão e faça vibrar as cordas do coração Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória a Deus Aleluia Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória a Deus Aleluia Louvai-o em qualquer lugar Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória a Deus Aleluia Aleluia Tudo que tem fôlego é glória a Deus Tudo que tem fôlego é glória a Deus Aleluia 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 Aleluia